Chogato? Só se a gente tiver last pick Por que eu coloquei top mesmo? Devia ter algum motivo, mas eu não lembro qual é Sei lá Ai, Kai'Sa não, Kai'Sa não dá pra tankar Ai, que boneco grotesco vai ter no top, vai Fiora tá open, é Fiora Darius Não sei se tô feliz ou triste, acho que tô triste Não é ghost aqui É um jogo defensivo, esse eu não vou fazer nada Tem que fazer vida? Não, são chogada, não tem escolha Eu vou testar uma build É, então Mas o problema do chogar é sempre esse, nunca dá pra chegar em ninguém O boneco ele é forte, o problema é que não dá pra chegar em ninguém Não chega Esse hukong aqui é um delirio coletivo, né Esse skin não deveria existir Nossa, se tivesse bola de neve no lo normal Eles podiam tentar colocar uma summoner spell nova, né Eu nunca teve nem discussão sobre isso, sobre uma spell nova Eu lembro que muitos anos atrás eles mudavam as coisas Tinha fortify, tinha CV Mudaram as coisas, reviver Acho que a mais nova que teve foi barreira E deve fazer o que? 20 anos Eu nunca vi nem discussão sobre uma possível summoner spell nova Se ele começou de W, ele vai me dar win aqui nível 1 Começou de W Começou de W Começou de W Que porra é essa? Pfff 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 Interessante, né? Interessante a situação lá embaixo. Interessante. Não sei se eu vou conseguir ficar procando esse item muitas vezes no Darius, na real. Bom, eu posso ficar me matando, né? Proco e morro. Mas eu quero testar uma parada. Por isso essa build possivelmente peculiar. Quero testar uma coisa que talvez seja muito boa. Talvez não. Nossa, tem um Darius ali. Ainda bem que a Fiora aparentemente... A Fiora, a menina aparentemente caiu no meio da play. Posso comer? Ah, ele vai me deixar comer. Obrigado, Marcelinho. É mil de dano? Eu não quero isso. Por que ele tá me dando isso? Marcelinho, o que eu vou fazer com essa porcaria? Eu vou fazer com esse Aralto, meu pai. Deu pra pegar a stack na Kari, pelo menos. O importante é pegar a stack antes de morrer. Essa parede é mais difícil. Eu concordo, essa parede é muito difícil. Tinha que ser pra cá, eu acho que eu vim pra cá. Mas aí não sei se eu ia fugir. Sei lá. É só descer um pouquinho também, né? Acho que aqui é que não dá. Se pá um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, tem como. Ela é mais fina. Quero muito procar aquele meu demolir ali. Pegar uma barricadinha bem gostosa. O problema é que se eu bato na torre, o Darius me segue até o inferno. Desse jeitinho aí. Nossa, que slowzão que eu dei. Deixa eu procurar meu negócio. Eu vim aqui só pra isso. Não, não, não. Não proquei, não proquei. Aí. Nossa. Queria muito que a Kaisa tivesse ult. Deixar de ser boba. Eu quero ser o coque block da ult do Darius. Por isso que eu fiz esse item. Vamos ver se vai ser decente. Deixa eu procurar, por favor. Por favor. É contigo o problema aí. Ele sabe que não foi nele. Por que o Kong não precisa estar aqui, porque eu posso comer o bicho. Não vou conseguir usar meu item pra dar o coque block. Não comi alguém. Não comi alguém. O meu dá mais dano que o smite, né? Tudo bem, é difícil coordenar, mas o meu dá 1500 de dano. É difícil coordenar, mas o meu dá 1500 de dano. Acabou a mana dele. O que é isso?! Que susto! É, não foi muito... Sei lá, foi um pouco assustador. O que é isso? Eu só quero procurar o item. O que é isso? Nossa, nem acredito que a gente quer uma partida de jogar em cima de Darius. Plot twist, eu vou honrar o Marcelinho. O Marcelinho gancou, morreu, coitado. Tentou me deixar o Arauto, eu errei a ult no Arauto. Me deixou o last hit no bar. O Marcelinho MVP demais. A gente não tava 16, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.